Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus! Eu sou a Yolanda Ferreira e vocês estão no canal Siga Esse Cheiro e eu espero que vocês sigam mesmo, porque cheiro é tudo de bom, né gente? Sejam todos bem-vindos, você que já é inscrito, você que está chegando agora fique à vontade, comente, compartilhe, deixe o seu like para o nosso canal eu agradeço muito a vocês, gente, que estão comigo aqui já há bastante tempo, o canal já fez 4 anos, né? então, assim, eu já agradeço, porque é muito bom, né? é muito bom contar com o carinho, com o amor e com a amizade de vocês estamos chegando a mais um ano, final de ano, um ano que todos sabem, né? foi difícil, não foi fácil para ninguém, mas nós somos mais que vencedores, né? em Cristo Jesus, que é aquele que nos sustenta, nós somos mais que vencedores, estamos aqui então, eu queria fazer um agrado para vocês, eu resolvi fazer uns videozinhos extra, né? para nos alegrar, né? há 3 anos atrás, eu fiz o Oscar dos perfumes, né? foi muito bom e tal a Lele, daquele canal, depois dos 40, foi ela que criou essa coisa de Oscar dos perfumes e ficou lindo dela, né? o meu não chegou nem aos pés ela fez, deixou aberto para quem quiser, quisesse fazer, né? podia fazer então, eu fiz, gostei e tal dediquei até esse video a ela, na época mas aí eu fui criar uma coisa mais original, uma coisa minha, né? então, eu resolvi, olhando para os meus perfumes, gosto muito de todos mas eu resolvi eleger alguns, né? como os melhores da coleção primeiro, segundo e terceiro lugar então, eu vou fazer o mesmo quesito, né? é o... é o melhor frasco, né? o frasco mais bonito a caixa mais bonita vou começar com esses de 100ml depois eu vou para os menores então, sinta-se à vontade é um prazer ter você aqui eu já falei não canso de repetir não esqueça de comentar de deixar o seu like e também de compartilhar o vídeo com as pessoas que você gosta tá bom? então, para os melhores frascos eu trouxe o Laguna de Salvador Dalí que é lindo, maravilhoso essa boca com esse nariz eu trouxe o Lelita Lempica que eu gosto demais dessa maçãzinha acho muito linda eu trouxe um que é bem novo na minha coleção, né? que é o Freedom né? é o Freedom eu nem tirei ele para usar ainda eu acho que eu só fiz resenha dele trouxe também o Royal Cristal Royal da Marina de Bourbon que parece, né? uma licoreira de cristal, né gente? e o meu querido Chalimac foi o perfume que eu trouxe para o canal no aniversário de um ano do canal então, vamos ver desses bonitinhos quem ganhou quem ganhou? quem ganhou? quais foram os que ganharam? em relação aos vidros mais bonitos humm primeiro lugar, gente no mais alto do pódio foi Chalimar Chalimar é um perfume maravilhoso é um clássico né? ele segue aquela linha desde que foi criado o frasco igual hoje não é mais de cristal aqui para nós, né? mas eu acho que ele já foi de cristal assim como o Salvador Dali já foi de cristal cristal bacará hoje a gente já usa um vidro mas a linha é a mesma e os perfumes eles realmente foram reformulados mas ele seguiu e quem vai dizer que um perfume desse é feio, né gente? olha só olha só essa tampa olha é maravilhoso, né gente? é maravilhoso a Guerlain tá de parabéns por manter a tradição eu sou bem tradicional gente, eu gosto o segundo lugar, gente ficou com a maçãzinha azul a maçãzinha azul do Lolita Lempica gente, eu era doida por esse frasco porém com aquele borrifador aqui mas cheguei tarde quando eu consegui comprar já era só assim ele é um perfume maravilhoso o pessoal fala que ele é um perfume de fadas tem cheiro de floresta encantada eu não acho, né? mas que ele é um bom perfume isso ele é eu acho ele um perfume normal o terceiro lugar, gente ficou pro nariz gracioso esse bocão que é o Laguna de Salvador Dali então está aqui ó primeiro segundo lugar e terceiro lugar aqui do canal Garimpando beleza esses aqui não foi dessa vez né? estão aí primeiro e segundo lugar eu espero que vocês tenham gostado agora eles vão sair de cena gente vai dar lugar ao vídeo das caixas né? os cartuchos porque como eu digo pro pessoal que eu aconselho em relação a estilo eu falo que o nosso corpo né? o nosso corpo é o conteúdo e é um conteúdo maravilhoso então pra colocar uma embalagem no nosso conteúdo que é o nosso corpo tem que ser uma embalagem excelente então não podemos colocar qualquer embalagem em um bom produto porque senão tiraria a graça não é verdade? com os perfumes é mais ou menos isso se o perfume é bom ele tem que vir num frasco maravilhoso que nem esse que eu mostrei pra vocês e a caixa também tem que fazer jus não pode ser qualquer caixa então pro quesito caixas né? ou cartuchos de perfume eu trouxe o Ings que é da casa Giorgio Beverly Hills esse aqui é aquele novo que tava vindo dos Estados Unidos que levou uma vida pra chegar mas ele tá aqui o Culture Cat que é da Omerta esse perfume ele é um dupe do Jador e a caixa eu achei ela linda né? eu trouxe também o Manny Fuyu da Esmerené tá? que isso aqui não é uma caixa né? é uma embalagem de presente vamos dizer assim e esse lindo maravilhoso que é o Sweet Cat da linha Chicken Glam da New da New Brand gente acho que é da New Brand deixa eu olhar aqui pra não falar bobagem é da New Brand sim da New Brand então vamos lá pra ver quem são os felizes ganhadores de primeiro, segundo e terceiro lugar hum gente o primeiro lugar ficou sabe com quem? com Esmerené Mini Fuyu olha só como que é essa caixa merece ou não merece gente? o primeiro lugar olha o perfume vem aqui acondicionado nesse baúzinho lindo isso aqui quando abre parece uma passarela né? pois é mereceu sim o primeiro lugar no quesito caixas de perfumes o segundo lugar gente ficou pro Sweet Cat o Sweet Cat da linha Chicken Glam da New Brand maravilhosa com esse puff aqui gente isso aqui é a tampa do frasco tá? deixa eu ver se eu consigo com a mão só abrir pra vocês consegui olha só merecia mesmo porque olha a criatividade da empresa é tipo uma portazinha ó aqui tá o frasco aqui tá a tampa aí você vai pega e fecha então ele mereceu sim o segundo lugar então ele vai aqui ó pro segundo lugar do pódio e o terceiro lugar e o terceiro lugar ficou pro o Ings o Ings que é o da casa Beverly Hills eu vou abrir aqui pra vocês se eu conseguir ó olha como que ele abre ele é um triângulo e ele abre assim olha só é uma caixa simples mas bem elaborada então ficou no segundo lugar e aí o que que vocês acharam não foi dessa vez o Sweet Cat né ficou pra outra vez o que que vocês acharam desse vídeo que eu tô apresentando pra vocês da premiação dos meus perfumes amam todos mas tem alguns né que são mais exuberantes mais belo que os outros né cheguei ao final de mais um vídeo espero que vocês tenham gostado dê aí a nota de vocês e um beijo no coração de todos até o próximo vídeo o próximo vídeo